Quem olha estas imagens do trânsito fluindo normalmente na BR-230, a conhecida transamazônica, até imagina que a calmaria e tranquilidade marcou o feriado de 20 de novembro neste ponto da cidade. Mas, se engana. Quem decidiu aproveitar o feriado para sair de casa, teve de ter a atenção redobrada ao passar pela ponte do rio Itacaiunas. Por aqui, teve engavetamento. Nestes registros produzidos com aparelho celular, é possível observar a situação com mais clareza, como, por exemplo, os envolvidos no engavetamento, como carretas e veículos de passeio. Como já era de se esperar, os veículos de pequeno porte foram os mais avariados com a colisão. Tudo aconteceu no trecho de quem ia do Núcleo Cidade Nova para Nova Marabá e Marabá Pioneira, mesmo lado, onde também ocorria reparos na pista. Vale ressaltar que os operários trabalhavam na obra de recapeamento com a sinalização, quando ocorreu o engavetamento. No local, estiveram os agentes da Polícia Rodoviária Federal para os procedimentos cabíveis. A falta de atenção de um dos condutores pode ter sido o principal motivo para o ocorrido, gerando lentidão na pista, em pleno feriado, onde o fluxo de veículos é bem menor, já que grande parte dos estabelecimentos comerciais não funcionam.